Você está os minhas Equestria Girls Na sessão 2 de bricolagem com a Applejack Vamos construir para a minha amiga Rarity um quarto de vestir Em 73 passos muito simples Olá, queridos Estou ansiosa por ver pronto o meu fabuloso quarto de vestir e... Desculpem, prometo que não vou te espreitar Vamos lá começar Primeiro precisamos de madeira Por isso o primeiro passo é cortar uma das minhas árvores Ah, só uma pergunta De quantas árvores é que vamos precisar? Passo 8 Tirar as farpas Com a lixadora tem de dar por cada metro quadrado da superfície 30 voltas para a direita 30! Querida, acho isso um exagero Sim, 30 E depois é preciso verificar se está bem lixado Ah, bolas! Perdi-me ao contar Bem, tenho de cortar outra árvore Ah, sim! Isto é positivamente eletrificante Passo 29 Pintar o quarto Escolhi esta cor castanha bem prática Passo 29.5 Pintar o quarto com este roxo muito brilhante Passo 42 Acrescentar papel de parede com botões É melhor ter cuidado e medir o papel pelo menos duas vezes Agora que medimos cinco vezes, podemos começar a cortar as amostras Só temos de descobrir qual das 62 amostras fica melhor Agora é que começa a diversão Oh, agora é que começa a diversão Tenho divertido imenso este tempo todo Rarity Acorda Passo 73 A grande revelação Oh, desculpem Boa noite, meninas E.H.X. 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 Uh, desculpa É É É É É É Tchau, tchau.